Toma ali as últimas providências, a pinta e a bola tá rolando Tempo passe, foi bloqueado, domina, vai passando ali Voltou bem pra fazer o corte Rafael Veiga Turê Cruzamento Solidário, hein? Pra frente, joga aqui atrás, o homem tá em todas Tira aqui de trás É lateral Tenta uma bola longa Tentou o drible, se enrolou, brigou, perdeu Tocou por dentro Vai pro mano a mano ali, cruzado Desvio Defendou A tentativa da bola longa Tenta esse corpo aí pra fazer o corte Turino Aí a tentativa da bola longa A batida A batida Tenta uma bola longa Luan Garcia Tenta uma bola muito forte Grande jogada Grande jogada Tenta uma bola longa Cruzamento Fim do primeiro tempo Zero a zero Zero a zero Bom toque Bom toque Bom toque Tançando aqui para o ataque Quanto passe Foi bloqueado Pode até bater Rafael Veiga Rafael Veiga Grande jogada Tentou o drible Se enrolou Brigou, perdeu Bola bem alta Tem dificuldade para sair com ela dominada Até que não conseguiu fazer isso Falta em cima dele Que a pentada ali Ele teve que se livrar da bola Lançando aqui para o ataque Dobra a marcação em cima dele Rafael Veiga Lan Garcia Tenta uma bola longa Boa bola Luan Garcia Luan Garcia É a tentativa da bola longa Tenta uma bola longa Abre a jogada Abre a jogada É a tentativa da bola longa Lançamento lá para a entrada da grande área Dá um chutão na bola Dá um chutão na bola Tem espaço Girou para cima da marcação Muita gente em cima dele Tenta uma bola que tá Alisson Marcelo Abre a jogada